Uma visão do rio Danúbio, castelos, igreja, parlamento de Budapeste, enfim, é uma cidade que revela a sua imponência através da arquitetura da antiguidade ou da idade média. O castelo de Buda, ao lado uma construção em restauro ou revitalização, 10 de julho de 2007, Budapeste, Hungrim. O pessoal de Jaraguá da Associação Mundo, o grupo de danças da Nantum, estão felizes por estar neste local, o qual revela a história da Hungrim. Ao ponto de gente elevado, mundo de turistas visitando hoje o local. Cada degrau que você sobe, você respira um pedaço da história da Hungrim. Artistas plásticos tentam revelar de diversas formas, diversas linguagens, o que retrata a arquitetura contemporânea. Ou melhor, a arquitetura da antiga Hungria. Turistas ao lado também contemplam o trabalho do artista plástico. E aos fundos a gente tem uma noção da cidade de Budapeste. A senhora de guardaço de sombrinho, o senhor fumando. Fabrício Preus, já cansado, o Sidney e a Natália, deslumbrado com as imagens arquitetônicas e a história da Hungria. Aqui está a história de São Paulo. Aqui está a história de São São Paulo. Ah, esta aí, que está sofrendo a incidência da chuva ácida, e que a obra está retratada no livro do Colégio Evangelico Jaraguá. No livro da 6ª cena. Essa obra aqui? Isso, exatamente. É só? Ilustra a parte antiga da história da velha Europa. Muita gente. Portanto, o que se vê aqui é um cenário de história, de cultura, de revitalização. O telhado até lembra um pouco a cultura dos poloneses, né? Ovos de Páscoa, muito coloridos. Gente, que lindo, gente. O telhado que lindo, né? Então, estou filmando a nossa... Como é que é o nome? A colega da Petras, né? Está conosco também. Está nos servindo de guia. Catarina. A colega da Catarina. Exato. Que não fala português. Também. Exato. Espanhol, né? Apenas espanhol. Que não explica nada para nós. A estátua do centro esteve? É, chamo de estátua e cuesta. Ah, e quem pegar no saco do cavalo? Essa tem o melhor, porque está lá no centro. Se pegar nos ovos do cavalo, não, nos coisas do cavalo, lá dá o quê? Faz sua sorte? É, mas é uma que está lá no centro. Ah, tá. A estátua e cuesta. A gente, que está lá no centro. Obrigado.